Música Na mídia tem sido publicados relatórios sobre uma empresa que precisa de seus trabalhadores para obter vacina. As autoridades de saúde indicaram várias vezes que a vacinação não é obrigatória. Fica a critério do cidadão querer se vacinar ou não. O ministro diz que nenhuma empresa ou empregador deve obrigar um funcionário a tomar vacina. Também é importante saber que atualmente as empresas não têm a opção de vacinar seus funcionários, principalmente se você tiver menos de 40 anos. Todas as pessoas com menos de 40 anos ainda estão esperando sua vez. É o mesmo em todo o mundo. Primeiramente, trabalhamos com os grupos com maior risco de complicações. Essas pessoas devem primeiro ser vacinadas. O Ministério da Saúde publica, Amar Ramajan, também liga as pessoas com mais de 60 anos. Se já tiver se registrado para a vacina, não precisa esperar mais para receber uma chamada. Você pode ir para uma das estações de vacinação e será vacinado. O ministro diz pessoas com mais de 60 anos e pessoas com mais de 40 com causas subjentes. Se você já se registrou, não precisa esperar para receber uma chamada. Você pode ir a um local de vacinação. Lá eles vão verificar se você está cadastrado, então você receberá sua vacina. Se ainda não está registrado e pertence a estes dois grupos, também pode dirigir-se a um posto de vacinação para se vacinar. O último fim de semana foi a grande caravana de vacinação em Niquiri. No campo de tênis em Niquiri, 2.156 pessoas foram vacinadas, na sexta e no sábado. No hospital MMC foram 129 e no Rheidei Niquiri, 244. No Rheidei Pouli, em Korone, 22 pessoas também foram vacinadas. Desde o início da campanha de vacinação no Oeste, às 7 de março, 2.551 pessoas foram vacinadas até agora. Na sexta-feira, 26 de março, Suriname recebeu um novo lote das vacinas AstraZeneca, que entrou pelo porto de ar de Johan Adolf Pengel. O diretor do Ministério da Saúde, publica doutor raquês Gaya Dar Sukul, disse que se trata de 24 mil doses de vacinas fabricadas na Coreia do Sul. Já recebemos 24 mil doses de AstraZeneca hoje. Estes são fabricados na Coreia do Sul. Vamos usá-los muito bem na nossa campanha de vacinação. Esperamos receber mais em breve. Vamos torcer para que nossa campanha de vacinação seja bem sucedida. Pedimos às pessoas que podem ficar gravemente doentes com muita facilidade, às pessoas com mais de 60 anos, às pessoas com doenças crônicas entre 40 e 60 anos, que se inscrevam para serem vacinadas. A representante da OPAS OMS, senhora Karen Lewis Bell, também presente no aeroporto Johan Adolf Pengel, o acesso global das vacinas COVID-19, ou COVAX, assegura que a vacina está disponível para todos. Parro tem trabalhado em estreita colaboração com o governo do Suriname, por meio do Fundo Rotativo de Vacinas, para obtenção e distribuição de vacinas por muitos anos. E com a entrega dessa vacina, é apenas a continuação do apoio que temos fornecido. A Parro é a agência desta região das Américas que tem a responsabilidade pela compra e entrega das vacinas. Assim, Parro trabalhou em estreita colaboração com os fabricantes para negociar o melhor preço comum, mais baixo para todos os países que participam das instalações do COVAX. Portanto, a Parro ajudou o Suriname a receber sua primeira remessa de vacinas por meio das instalações de COVAX. Na mídia, rap a te postei suyone compagnie ki te kamandei travali pou joenne vacinas COVID-19 lá. Autorite Santé genyen plizyèr foa vaccination pa obligatois. Yo kete li citoyen an tete si yo le vle. Menisla di pa gen kompagnie oswa empraye pa de dwe forse yon empraye pou pren vaksen. Li anpa anpan, tou pou konen kompagnie yo pa gen opsyon pou vaksinasyon empraye yo. Espesyalman, pas si yo gen an pire 40 ans. Toute moun an ba 40 ans tou vou aptan voye yo. Se mem bagalade na tout moun la. Nou, premier traval ak group ki gen piris, riske, komplikation. Moun sa dwe vaccine premier. Menis Santé Publik Amar Ramadine, a so ap fe yon apel pou pou pepla gen 60 plus. Si yo deja inskri pou vaksen, ou pa dwe tan ank mi pliz pou rezervo yon apel. Ou ka ale nan estasyon, vaccination, yo ye epi, ou ap vaksine. Menisla di moun ki gen pliz pasé 60 ans, moun ki gen pliz pasé 40, a kekkoz maladi, ou si yo deja inskri, ou pa dwe tan pou rezervo yon apel. Ou ka ale nan yon site vaccination. La yo pra dwe cheke si yo anrojite l'ECA, ou apelizervo yon apel. Ou si yo pa anrojite inskri, ou apel. A de an group sa yo, ou ka tout ale nan yon site vaccination pou vaksinen. Denye simen go vaccination karavan an tenikeri, so jaden tenis nikeri, 2156 moun te vaksine vendredi ak samedi. Nen l'hôpital MMC li te tenis 100-129, ak nan R&D nikeri 244. Nan pol R&D nikeri a 22 moun te vaksine tout. So ti nan ka start panse kampai vaccination, nan loe su 7 mas, 2551 moun te vaksine jiskan. Vendredi 26 mars, si n'aynam rizervo yon nouvo pak vaksine, AstraZeneca atrave, a yop yot Johan Adolf Pengal, directe mini-santé publique, docteur yo Rakesh Gaia Dark School, indike ke li se 24 000 doze vaksine fabrike nan kore licid. Nou konye a rizervo yon 24 000 doze AstraZeneca, sa yo se fabrike nan kore licid. Nan absevi ak yo tre bien nan kampai vaccination nou an. Nou espere rizervo yon plis bientou. An espere kampai vaccination nou an rizisi, nou mande moun ki ka finima. La graf tre fasil, moun ki gen plis pasé 60, moun ki gen kondisyon kronik antre 40 e 60 an, ane fin vwe vie gran moun pou aplike pou pran vaksine an. Représentant na pao, a ki mande Karine Lerouis-Bel, te prezen, tou nan a we a ye wopo Johan Adolf Pengal na. COVID-19 Global Access Vaccin, an Osva-Covax, a suje ke vaccine an disponi pou tout moun. Mademoiselle Bell, te di ke OPS, la te trawai tre sere a gouvernement an. Sinam atrever vaccine an fond renouveau lab pou acquisition a cag de pla ou amande des vaccins pou ampil ane cap vinyo. E avek delivans vaccine, C, A, S, A, C, Yes, continuation, si po ke nou te baila. Pao se agence région sa ane amerika la ki gen responsabiti pou acquisition en ak livraison vaccine yo. Se kon sa pao te trawai tre sere ak manifaktire yo negosye pi bon pri ki pa, ki pi pa bon komen pou tout pei yo ke ap participé na installation yo COVAX. Ki donk pao te edè si li nam li zevoa premie jamon vaccine unon. Installation COVAXIO. En los medios se han publicado informes sobre una empresa que requeriría que sus trabajadores obtengan la vacuna contra el COVID. Las autoridades sanitarias han indicado varias veces en que la vacunación no es obligatoria. Se lo dejan a los ciudadanos, si lo quieren o no. El ministro dice que ninguna empresa o empleador debería obligar a un empleado a vacunarse. También es importante saber que las empresas actualmente no tienen la opción de vacunar a sus empleados, especialmente no si tienen menos de 40 años. Todas las personas menores de 40 años siguen esperando su turno. Es lo mismo en todo el mundo. Primero trabajamos con los grupos con mayor riesgo de complicaciones. Esas personas deben vacunarse primero. El ministro de Salud Pública, Amar Ramadín, también hace un llamado a las personas de 60 años o más. Si ya se ha registrado para la vacuna, no tiene que esperar para recibir una llamada. Puede ir a una de las estaciones de vacunación y será vacunado. El ministro dice, Personas mayores de 60 años y personas mayores de 40 con causas subyacentes, si ya se ha registrado, no tiene que esperar para recibir una llamada. Puede ir a un sitio de vacunación. Allí comprobarán si está registrado. Luego recibirá su vacuna. Si aún no está registrado y pertenece a estos dos grupos, también puede ir a un lugar de vacunación para vacunarse. El último fin de semana, la gran caravana de vacunación fue en Nikeri, en el campo de tenis en Nikeri. 2.156 personas fueron vacunadas el viernes y el sábado. en el hospital MMC fueron 129 y en el RGD Nikeri 244. En la encuesta RGD en Coronía, 22 personas también fueron vacunadas. Desde el inicio de la campaña de vacunación en el oeste, el 7 de marzo, 2.551 personas han sido vacunadas hasta ahora. El viernes 26 de marzo, Surinam recibió un nuevo lote de vacunas, AstraZeneca, a través del puerto aéreo Johan Adolf Pengel. El director del Ministerio de Salud Pública, Dr. Rakesh Gayadarsukul, indicó que se fabrican 24.000 dosis de vacunas en Corea del Sur. Hoy, hemos recibido 24.000 dosis de AstraZeneca. Estas se fabrican en Corea del Sur. Las vamos a utilizar muy bien en nuestra campaña de vacunación. Esperamos recibir más pronto. Esperamos que nuestra campaña de vacunación tenga éxito. Pedimos a las personas que pueden enfermarse gravemente con mucha facilidad, los mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas entre 40 y 60 años. Solicitar la vacunación. La representante de la OEPS, OMS, la señorita Karen Lewis-Bell, que también estuvo presente en el aeropuerto Johan Adolf Pengel, la vacunación, las vacunas COVID-19, Global Access o COVAX, garantizan que la vacuna esté disponible para todos. La señorita Bell dijo que la OEPS ha estado trabajando muy de cerca con el gobierno de Surinam a través del Fondo Rotatorio de Vacunas para la Adquisición y el despliegue de las vacunas vendrá durante muchos años y con la liberación de esta vacuna esto es solo la continuación del apoyo que hemos estado brindando. La OEPS es la agencia de región de las Américas que tiene la responsabilidad de la adquisición y entrega de vacunas. Por lo tanto la OEPS ha trabajado muy de cerca con los fabricantes para negociar el mejor precio como un más bajo para todos los países que participan en las instalaciones del COVAX. Por eso la OMS ha ayudado a Surinam a recibir su primer envío de vacunas a través de las instalaciones del COVAX. suella todos los últimos minutos los últimos minutos más